e olha que maravilha este povoado aqui no cariré olha aí que benção olha que maravilha a roeira dos alves olha esse bando aqui de paparruz uma comunidade acolhedora e a gente registra isso aqui para os senhores morada tranquila calma que no meio do sertão do cariré tem aquela capelinha ali que é uma maravilha e aqui é um campo de futebol a alegria o lazer dessa gente aqui nos finais de semana é um lazer muito frequente no sertão aqui da nossa região o povo gosta de criar muitos porcos por aqui galinha o que está ouvindo aqui o capotarau estralando a maravilha aqui no sertão do cariré na localidade de arueira dos alves aqui fica bem próximo também a cidade de groaíras fica mais próximo de groaíras do que propriamente da sede lá do cariré olha esses porquinhos bom dia cidadão bom dia que alegria encontrá-lo aqui você aqui uma tranquilidade fumando um cigarrinho uma maravilha hein mora aqui há muito tempo é tem história aqui neste lugar né qual é a sua família é da família do domingo domingo é domingo né pensei que fosse dos alves também não né mas é misturado é misturado aqui é muito tem muito paparroio não é mostra aqui esse paparrozinho maravilha aqui no sertão muitas nuvens o sertão já ficando seco já tem experimentado uma chuvinha serena agora finalzinho de agosto e uma maravilha o nosso registro aqui em arueiras dos alves cariré eu gosto muito de estar no sertão porque no sertão a gente se depara com essa amplidão com essa nitidez com essas imagens maravilhosas que a gente mostra em nossos vídeos você que está vendo e analisando o nosso vídeo conheça o nosso canal no youtube sertão conchagas lopes abraço então a todos muito bom dia e que Deus nos abençoe a nós todos